Você uma vez iria estrear e teve aí um problema muscular, aí você ficou fora da estreia. Algumas relações você era convocado, algumas não, ficou no banco de reservas lá em Iguadu.inquadro, foi em casa, hoje pintou a chance, passa pela sua cabeça, um time apresentando um bom futebol para classificar. Quando eu me machuquei, você falou que eu ia ter a oportunidade de estrear contra o Águia, e infelizmente no treinamento eu senti um desconforto na coxa e não tive a oportunidade de estrear. Muitas pessoas falaram que eu não dava mais, que eu já estava sem condição de jogo, estava no fim de carreira, e eu vim, porque eu sei da minha condição, eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que se eu estou aqui no Santa Cruz, é porque o Reto Odório, o Sandro, a Comissão Técnica de Diretoria, confia em mim, e eu treinei muito para chegar hoje, entrar ali de campo e jogar. As pessoas acham que é fácil passar, eu fiquei mais de um ano sem entrar dentro de uma partida oficial, mas eu jamais desanimei, jamais desisti, sempre trabalhei confiando que um dia Deus ia preparar um win-check para me estrear. E foi hoje. Claro que não foi da forma como eu queria, porque você entrar num lugar de companheiro que sai machucado, ou uma amazena grave, assim, aparentemente grave, você fica um pouco triste com a situação do seu companheiro, mas o futebol nós temos que passar por cima das situações. E hoje eu tive a oportunidade, tive a alegria de jogar com um grupo que não desistiu em nenhum minuto da partida, e conseguimos jogar um win-win. Poucas pessoas sabem, mas você foi muito importante, ou está sendo muito importante para o grupo, lembrando a palavra do grupo, sempre acreditando. Quando aconteceu o gol de um empate, aos 43 minutos, quem passou, mais uma vez, pela sua cabeça? Olha, eu vou ser sincero com você, eu pensei que nós íamos fazer o gol. Nós vamos atacar e vamos fazer o gol em segundo. Eu pensei, comigo, porque o futebol que foi essa semana, o Santos fez gol com 19 segundos, e eu fiquei pensando comigo que em 19 segundos eu posso decidir uma partida. Faltavam três anos, eu olhei para o árbitro da reserva e ele estava levantando a clara de três meninos da Vespa. E nós tomamos um gol ali, eu fiquei chateado, com o grupo inteiro cocheado, mas não desistimos. Antes de começar o jogo, a palavra que nós colocamos ali entre nós jogadores foi superação. Nós criamos um momento de adversidade ali, onde que, se você não tem a cabeça no lugar ali, certamente nós saímos com um resultado que não ia ser o melhor para a gente, que era a vitória. Então nós saímos da cabeça no lugar, tivemos a capacidade, o sangue frio, de buscar um resultado ali que era o único que servia para a gente, que era a vitória. César, eu fiz uma pergunta parecida agora um pouco aqui para o Marcos Pimentel. Você fez sua estreia hoje e agora até tem uma nova perspectiva desse time do Santa. O teu Wagner pode ficar de fora na próxima partida, tem aí o Everton Senna que volta, mas você tem uma nova visualização do que pode ser o teu futuro no Santa Cruz, essa fase final de ter novas oportunidades, de ganhar novas oportunidades desse time? Mas o que eu quero, no fundo do meu coração, é que esse time chegue em classificação, independente de quem joga. Todos estão trabalhando, tem o Willian, tem o Everton Senna, tem o Leandro, né, o Borges, o Leandro Souza que está voltando. Então aqui nós trabalhamos com amizade, trabalhamos com sinceridade e honestidade. Eu acho que a oportunidade ele vai ter para todos e se o Zé que eu bora optar para que eu jogue a próxima partida, eu vou treinar firme, vou estar concentrado para esse jogo contoário, assim como todos, né, todos aqui estão em totais condições e iguais condições de jogo, mas depende do treinador, eu vou escolher aquele que ele acha melhor para o Brasil. Então eu vou trabalhar, né, vou trabalhar firme essa semana, porque temos um jogo importante contoário, um jogo que vai decidir a nossa situação, a nossa classificação, então eu acho que agora não é hora de ficar pensando quem vai jogar, se alguém vai gostar, é hora de pensar no jogo, porque é o mais importante. Olhando para o grupo, no último jogo contra o Fortaleza, você não esteve, mas o grupo foi bastante cobrado, foi variado, jogadores como o Dennis Marques também receberam uma cobrança muito grande. Essa cobrança pode ter ajudado para hoje, César, a Vaia, por exemplo, com o Dennis Marques, pode ter feito com que ele voltasse hoje com outro espírito, resumindo a minha pergunta, a Vaia, a cobrança, fez bem para o Santa hoje? Olha, o time automaticamente quando perde, ele é vaiado, ele é criticado, as pessoas vaiam, até mesmo o craque do Néstor Chilicinho, o cabeça do nosso time, que é o Dennis Marques, ele que tem feito os gols, ele não vai durar, e a semana passada as coisas não deram certo e vaiaram ele, mas isso acontece com qualquer um, dependendo de se ele fosse vaiado ou não, nós temos a confiança nele, temos a confiança em cada um da equipe, dependendo de tudo que aconteça, nós temos a confiança em todos, a torcida vai cair, que está para nos apoiar, com alguns apoios hoje do começo ao fim, e as vaias, acho que servem para alguns jogadores, eles assimilam melhor a vaia, a crítica, outros não, e nossa equipe é entrefiteriente, e tem assimilado bem as críticas e as vaias. César, enquanto vocês estavam no vecheado, uma mensagem para mim dizendo o seguinte, o grupo agora fez um pacto, para vencer com os dois próximos jogos, e empatar o terceiro, é verdade isso? Houve realmente essa conversa? Faz, o pacto nós já fizemos faz tempo já, desde o começo do campeonato, nós já fizemos uma aliança ali, entre nós jogadores, que o nosso objetivo é a Série B, e nós estamos cientes da dificuldade que é, estamos trabalhando firme para isso, com as dificuldades vem acontecendo no caminho nosso, os jogos que dava para a gente ganhar, não ficamos perdendo, não eram jogos difíceis, mas nós estamos firmes ainda no nosso objetivo, que é a classificação, temos mais três jogos para chegar ao nosso objetivo, então, trabalhar é jogo a jogo, trabalhar lá para o jogo contra o Aguimara Barra, conseguir uma aleatória lá, você ficou muito tempo barato disso, que ouviu muitas críticas, mas certamente ouviu muita palavra de apoio, prova disso, imagino eu que você trouxe seu filho agora para isso, como é que foi o dia a dia seu, com a banda, com o Henrique, com o teu procurador, como é que foi a vida do César, enquanto não estava dentro do campo? É uma vida normal, uma vida que acordava todos os dias, estava aqui cedo para trabalhar, chegava mais cedo para fazer o meu fortalecimento, trabalhei cedo, trabalhei na universidade, respeitando os meus companheiros, que isso eu acho que é o mais importante, você respeitar o seu companheiro, em posição, e tendo a família do lado, meu filho que não está aqui do lado, minha esposa, minha filhinha também, minha filhinha é uma figura, semana passada nós perdemos, e ela me ligou, e ela falou, papai, você está triste? Eu falei, estou triste, ela falou, por quê? Porque o Santa perdeu, aí ela falou, aí eu cheguei em casa e falei, ó mãe, fica quietinho, que o pai está triste, porque o Santa Cruz perdeu, mas eu falei, mas fica tranquilo papai, que o próximo seis ganhem, e eu disse assim, mas que eu sei, não, é um jogo importante para a história de Santa Cruz, e um jogo importante para a história de casa, e o jogo estava no meio de campo, então agora é dar continuidade ao trabalho, temos uma semana importante, ainda semana que, como eu falei, define a nossa situação, nós temos que ganhar o jogo lá contra o Agri, então nós vamos trabalhar forte, o Lu Verdez passou, agora nós temos que, o nosso próximo objetivo, que é o Agri no Aramã, então vamos trabalhar forte para a vencer. Como é que tem que ser o Santa contra o Agri? o Santa do primeiro técnico do jogo de hoje, ou o Santa da mesma garra do segundo técnico do jogo de hoje? É um equilíbrio, temos que estar equilibrados, sabemos que é um jogo difícil, um campo onde não tem as condições que o Agri nos dá, de toque de bola, mas nós vamos superar aquilo, a palavra que foi dita do evento, a palavra do nosso capitão mesmo, é superação, então nós vamos lá para superar as condições do gramado, superar o clima, que é diferente, é muito quente, nós vamos superar tudo para conseguir essa classificação, o objetivo nosso é a classificação, nós vamos lá e trazer as classificações também. Santa Cruz, as cinco vitórias que foram mostrando a Série C, foi por calor da torcida, que hoje, jogou junto do time, o que é preciso fazer, qual é o ingrediente a mais que a gente vai ter que colocar, para mostrar essa classificação tão longe de casa, no estádio, em condições adversas, inclusive. Olha, é um jogo difícil, nós ainda não tivemos uma vitória fora de casa, nós tínhamos que vencer hoje, era importante essa vitória dentro de casa, e agora nós temos que vencer lá. O que o nosso capitão falou mesmo, é superação, você ter a consciência de que é o último jogo, se nós não alcançarmos a vitória, acabou para a gente, que nós queremos acabar aqui o ano bem, acabar o ano com alegria, acabar o ano com objetivo alcançado. Aqui, é um time vencedor, vem provando isso já há dois anos, é um time que vem se superando a cada ano, e lá que eu tornei a Maravá, vai ter que ser superação, vai ter que ser raça, determinação, tudo aquelas adjetivas que nós sempre falamos, de superação, determinação, de raça, nós temos que colocar em prática dentro de campo. E esse jogo de sábado lá, vai ser um jogo principalmente com habilidade, com paciência, jogar com inteligência, fazer o que as equipes têm feito com nós, aqui em casa, jogam esperando um erro, e nós vamos lá para conseguir trazer uma vitória, que vai ser importante para este grupo. Qual a dificuldade de voltar, jogar depois de mais de um ano, você jogar oficialmente, como você falou, justamente numa partida que não havia mais espaço para ele, era vencer ou estar fora? Cara, a maior dificuldade é o ritmo de jogo, ali o Wagner infelizmente teve uma lesão, um princípio da partida, e você está ali no banco de reserva, ainda nem se ajeitou direito no banco de reserva, e a quantidade de central, você tem que estar ligado, tem que estar com bastante concentração, para que não haja erro, como você falou, o Sander me falou que é como se fosse uma cirurgia de coração, você não pode errar, se você errar, se você acaba arrastando a sua cestão, você tem que estar concentrado para isso, a básica dada, eu acho que é falta de ritmo de jogo, mas você um ano parado, treinando, 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 quando aparece a oportunidade, eu acho que você supera isso com a vontade. Você sempre fala das suas entrevistas, muita inféria e religião, para você estava escrito que tinha que ser longe dessa situação, da STR? Não, mas eu tinha a convicção, de que hoje eu iria jogar, eu estava imaginando que nós iremos estar ganhando o jogo no segundo tempo, e o Zé ia colocar mais seu zagueiro, essa era a minha convicção que eu tinha, domingo passado, nós perdemos o sábado, passaram as perdas de jogo aqui em casa, domingo eu fui para a igreja, para a minha família, e na volta eu falei com a minha esposa, domingo que vem eu vou jogar. Ela falou, ah, isso aí, vai mesmo. Aí eu fiquei com o fio na cabeça, eu achei inesperado a jogar da forma que foi, mas eu estava convicto, porque eu iria entrar em campo, e nós iremos ser assim. César, só para finalizar, você falou que recebeu algumas críticas, de alguns torcedores, pessoas que estavam desacreditadas no seu futebol, mas em compensação, a gente fez uma enquete no 7x4m essa semana, para o torcedor escalar o time, que deveria entrar em campo contra o Luverdense, e você e o Wagner, foram os zagueiros mais lotados, para entrar em campo. Como é que foi esse carinho da torcida, no seu primeiro jogo, o que você sentiu quando entrou em campo? Olha, a emoção foi grande, o Wagner caiu no show, comecei a crescer ali, já veio aquele filme na minha cabeça, de quando eu me machuquei, a minha recuperação, entrei o meu filho, falando, pai, quando é que você vai jogar? Poxa, na hora que eu entrei de campo ali, eu fiquei feliz de jogar com os caras cheias, a torcida apoiando, dando gosto, e eu fiquei muito feliz, com a recepção da torcida, desde quando eu fui contratar aqui, os torcedores têm me dado mensagem de apoio, de incentivo, e eu fico muito feliz, eu agradeço a Deus, por ele ter preparado esse movimento para mim. Perfeito. 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 O que é isso?